Pessoal, nós estamos aqui no Centro Cultural, apesar da gente estar sem comunicação visual, as pessoas não sabem que os artistas estão aqui, esse seu Antônio, é esse Antônio, tudo beleza? Ele vem lá de Itaíba, que não tem assim, tem tantos artistas, sobretudo escultores, não é seu Antônio? Mas aí a gente encontra um cidadão desse, primeiro que seu Antônio é uma pessoa extraordinária, aí o cara é um artesão, alô garanhuns e região, a pena esse cidadão não ter sido divulgado, olha a arte em madeira que esse cidadão faz, olha os detalhes, é uma escultura riquíssima, aí tem aqui um Cristo mais moreninho, aí eu gostaria de mostrar essa arte, acho que é a arte barroca, olha a expressão, isso na madeira, isso com um acabamento fantástico, que através do vídeo não dá para mostrar, agora, se você vem aqui, você vai ver a riqueza de detalhes, olha as mãos do Cristo, em madeira, pura, que madeira é essa seu Antônio? É um Burana. Um Burana, gente, isso aqui é um Burana, um Burana, aí vamos para cá, mais um Cristo, olha para aí, olha a riqueza de detalhes, está aqui no Centro Cultural, as pessoas, aqui nós temos uma escultura inacabada, eu posso pegar esse Antônio para mostrar aqui, posso manusear, veja só, essa escultura está inacabada, agora, sinceramente, assim, eu, com os braços, ou não, já é de colocar em qualquer ambiente, aí eu vou ser Antônio, essa riqueza aqui de detalhe, deixa eu ver se eu consigo, a luz não está ajudando, olha, até a expressão, quando Cristo sofreu, um momento de sofrimento profundo, tem uma expressão na testa aqui, olha só, gente, está aqui, isso aqui está no Centro Cultural, está no Festival de Inverno, e as pessoas não sabem, porque não tem nenhuma identificação, não sei, não esqueceram de divulgar, gente, mas olha, olha para isso, e seu Antônio estava me dizendo, uma peça dessa, seu Antônio, só para, o senhor disse que uma peça dessa, que deve ter aí, quantos centímetros a cruz, com, deve ter aí uns cinquenta, contra a cruz, né? Sim, semelamente, cinquenta, cinquenta, né? Cinquenta, né? O tamanho do, olha, o acabamento, essa peça, ele está vendendo por duzentos reais, gente, não é? É uma coisa que, sinceramente, eu gostaria muito que tivesse uma divulgação ampla, para esse artista, para Garenza e região, conhecer melhor, esse artista, porém, a gente continua, né, seu Antônio? Não desiste nunca, né, seu Antônio? A gente não desiste, porque isso é um dom de Deus de a gente, e a gente tem que continuar, porque, se não for agora, mas na frente, ele tem um propósito para a gente. Com certeza, né? Outros momentos virão, a gente vai divulgar, acredito, o pessoal que tem lojas, que gostam de trabalhar com esse produto de primeiríssima linha, vem aqui conversar com o seu Antônio, que os presteiros, assim, dele, assim, inacreditáveis, preços bons, ele conversa, a gente pode até vender no cartão, a gente arruma uma maquineta aqui, pode ser, né, seu Antônio? Isso aí, a gente faz qualquer negócio. Tá bom, seu Antônio, prazer, viu? O senhor é um bom discutor, e uma figura maravilhosa, esse cidadão, esse cidadão já mora no meu coração. Gostei demais, breve, vou estar em Itaíba, tomando cafezinho na casa desse grande discutor. Isso é Nordeste, isso é Nordeste, obrigado mesmo, da mesma forma. Isso é Nordeste, isso é cultura, aqui tem muita pista. Seu Antônio nos representa. Um grande abraço, seu Antônio. Obrigado. 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 Obrigado.